Oi, meu nome é Michele e eu tô aqui pra contar algumas histórias e testemunhos que eu tenho coletado durante os anos de livros que eu li, de palestras que eu assisti e que eu achei muito interessante. Então eu espero que vocês também gostem. Se tiver algum barulhinho no fundo, porque meu filhinho, ele tem menos de um ano, então ele tá naquela fase de dar os gritinhos, né? Então eu deixei ali ele assistindo televisão. Vamos lá pra primeira história. Essa história eu achei muito interessante, coletei de um livro, então eu recomendo que vocês comprem muito esses livros de testemunhos, livros da Canção Nova, são excelentes. Essa aqui fala da importância do poder da oração. Eu vou ler pra vocês, tá bom? Certa vez uma senhora que sofria contínuos desmaios, veio a uma de nossas reuniões de oração, contou que não conseguia permanecer dentro de uma igreja, nem mesmo insistir em rezar sem que viesse a cair desmaiada. Relatou que isso teve início quando, ao se desentender com seu filho, pagou alguém para machucá-lo. Desde então não conseguia perdoar o moço nem a si mesma. O rancor e a tristeza ocuparam a sua alma. Ao ouvir as pregações e orar conosco, pôde compreender que Deus amava e queria lhe dar o perdão, mas para recebê-lo ela precisava perdoar o seu filho e a si mesma. Com visível arrependimento e dor, ela pediu misericórdia, a misericórdia do Senhor, perdoou e perdoou-se e nunca mais voltou a desmaiar. Olha, gente, que coisa, né? Às vezes a falta de perdão causa problemas emocionais, físicos e até espirituais, né? Porque essa daqui não estava conseguindo nem rezar pela falta de perdão, que ela não conseguia dar ao filho e nem a ela mesma. História interessante. Olha, gente, que coisa interessante.